Pararara, vai começar mais um jogo Bélgica e Nigéria, falando aqui com o Marcelo Senna. Qual a expectativa aí para o jogo? Você que está torcendo pela Nigéria, você acha que o jogo vai ser um jogo equilibrado? Vai ser um bom jogo, né? Os meus times são bem parecidos, estão bem próximos para o campeonato. Vai ser bem pegado, não tem ninguém na Marseille, é aliviando aqui no campeonato. Está parecendo Taça Libertadores também. Está parecendo, está pegado. Olha, jogaram, o Guilherme Cazorla mandou, e é lá em cá, a Bélgica já chutou, a Nigéria já chutou. Vai ser, vai ser, aquele que tiver o tremo de quatro folhas. É isso aí, vai ser pegado. Ô, beleza. Marcelo, obrigado pela participação, meu amigo. Vamos lá, meus amigos. Encosta, encosta, encosta. Bélgica e Nigéria. Encosta. A Bélgica com a camisa azul. Azul do Grêmio, com a bandeira da Alemanha no meio. Olha a jogada. É a chance, Lucas. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol. É da Nigéria. Boa, Davi. Davi. Davi é o nome dele, foi esperto e guardou na rede. Porque o Max adiantou a bola. Esse gol é gol de quem sabe, gol de oportunismo. Belo gol. Boa, Maxi. Boa bola, hein. Gol. Foi oportunista o jogador da Nigéria, Davi. E fez o gol. Agora a Bélgica vai ter que correr muito atrás do prejuízo. Gonzalez. Vamos lá, turma. Esse é o show do esporte aqui no canal Gavião Fantástico. Nigéria e Bélgica. Nigéria abriu o placar com um bonito gol do jogador da Nigéria. O Davi falar com a nossa convidada aqui daqui a pouco. Você viu o gol da Nigéria? O que você acha? Foi oportunismo? Ele mostrou? Foi isso. Porque ele tocou a bola, né, Gavião? Se não tivesse, teria perdido. Não, mas foi um conjunto. O conjunto foi legal. A jogada em conjunto favoreceu a Nigéria. Ih, de novo! De novo! Boa, Cazorla! Quase, quase. O Cazorla quase mandou lá. Ele tentou pegar... Aperta a saída, aperta a saída de bola. É um jogão, galera. Olha o perigo! Guilherme! Vai que é sua! Nigéria 1x0. Lucas Max. Ah, o goleiro exagerou na saída de bola. O goleiro pisou no abacaxi. Escorregou na casca da barona o goleiro da Nigéria. Olha o perigo do Gabriel Gonzalez. Tem que sair jogando com mais calma. Não pode sair jogando desesperado. Olha o Elvis Presley. Perdeu. Lucas Max. Perdeu a bola. Lynch. Boa, Cazorla! O goleiro foi lá e defendeu. Aqui, 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 aqui. Otávio. Lucas Max. Lateral para a Bélgica. O Cazorla reclamou ali da arbitragem. Boa! Nigéria vai vencendo. Lynch. Puxa, Cazorla. Puxa, pé de bola, Cazorla. Pé de bola. Lucas Max. Cazorla, barcado por dois. Vitória da Nigéria. Vencendo, vencendo bem por 1x0. Lucas vai cobrar o lateral. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Cazorla vai bater direto. É tiro de meta. Quase, hein? A Nigéria vem com tudo. Olha, Max. A Bélgica vai ter que correr muito aí. Porque o time da Nigéria está com uma excelente participação. Agradecendo aos nossos parceiros. O Clínico, o Doutor Lógico, a Novo Sorriso. Vai falar com o seu pai que eu falei, tá? Vai falar com o seu pai que eu... Está fazendo um agradecimento aqui. Ao Kimura, ao Jebari Bistrô, ao HL, ao Pilar também. As empresas que fazem parte da organização do campeonato Tijuca Teres Clube. Olha o gol. Cruzamento. Tomou bem aí. Calma, calma. Chega, chega. Aperta, aperta. O Miguel fez o cruzamento. O jogador da Nigéria com esperto e tirou. Pé de bola. Pé de bola, Cazorla. Camisa 5. Lucas Max. É o 10 do time. É o Camisa 10. Tem feito destaque. Lêncio, destaque. Diminui, diminui. Juntas. Destaque do time da Nigéria. Guilherme Cazorla. Ele vai pra cima. Ele vai. Ele vai. Caiu. Calma. Falta. Calma. Calma, calma. Fortes emoções daqui no campeão de audiência. Olha o rebote. Cazorla, número 11. Guilherme Cazorla. Autorizado. Por cima. Tiro de meta pra Bélgica. A Bélgica. Vai ter que correr. Vai ter que correr. O time peruano já tá na semifinal. Vai, Davi. Quem vencer? Eu fiz combinado com a semifinal. Olha aí. Passa pra semifinal. Olha aí. O goleiro Nonato lançou. Guilherme Cena. Tocou de cabeça. Guilherme Cena na marcação. Linja é pro ataque. Guilherme Cena ganha dele. Guilherme Cazorla chutou pra frente. Lá vai a Nigéria. Nigéria tentando o segundo gol. O número 7 briga. Briga, briga e vai. Ele vai. Elvis Presley ganhou dele. Lá vai o Elvis. Elvis perdeu. Olha o Elvis. Cazorla. Ganhou. Lá vai a Nigéria. Bobinho dá o segundo. Bobinho dá o segundo gol. Lateral. A Bélgica tentando o embate. Tudo pode acontecer. Parou. Parou. Uma parada rápida. Então o capitão gancho está aí. Fabiano. Capitão gancho. Já estava orientando os jogadores. Agora a bola da Nigéria. que vai vencendo por 1x0 a Bélgica. Vai correndo atrás de prejuízo. A Nigéria vai vencendo e tentando aumentar. Tudo pode acontecer. Calma, calma. Calma, deixa. Eu faço uma vez em dois meses. Olha aí. Olha o Lins. Ganhou. Ganhou. Eu não sei não. Essa menina... Há 30 anos. Não, faz menina nem mais. O jogo continua. Essa menina é 30 anos. Tira lá. Porque a menina é 30 anos. Eu não fui para a crise. No sexto não tem. Já que não tem. Tá bom. Portugal e Japão. Quase o terceiro jogo daqui a pouco. E no Mópio tem... Tem o ano que você quiser. Mas chegou. Então tem o ano que você quiser. Eu achei que não sei o ano que você quiser. O Brasil está torcendo para não ter pênalti. O Brasil torce para não ter pênalti nesse jogo. Que o Brasil, por enquanto, é o melhor dos eliminados até o momento. O melhor dos que perderam nessa fase. A Bélgica vai para o ataque. A Bélgica tenta porque tenta fazer o empate. Mas a Nigéria vai vencendo por 1x0. Jogo bom. O que é que vai? Tomou. Olha o perigo. Pegou. Entrou. Gol. Da Bélgica. Lins número 7. Ele chutou a bola. Passa pelo goleiro. Empatou. A Bélgica. Empate. Olha o Cazorla. Bateu. O goleiro segura em dois tempos o Nonato. Agora empate. Vamos ver. Os dois times agora buscam pela vitória. Bola aí no Deus. Bola no Deus. Vamos lá. Davi fez o gol da Nigéria. Lins fez o gol da Bélgica. Cruzamento. Cruzamento. O que é que vai? Pegou o goleiro. Bélgica 1. Nigéria também. A Nigéria vai para o ataque. Caiu. Mandou seguir. Bola. Vamos lá, rapaziada, o melhor futebol do mundo. O canal Guiavei é um fantástico show do esporte. Mostrando para você o que vem pela frente aqui. Ah, meu Deus do céu! Fortes emoções aqui. E olha aí a Bélgica com o número 8. Guilherme perdeu. Fernando. Pegou o goleiro Otávio. Lucas Bax. Lins ganhou dele. Casorla ganhou. Olha aí. O 7 da Nigéria vai matar que vai 7. 7 não pegou. Ou o Davi o número 7. Casorla. E a chance. Para agora. Meu Deus. Fortes emoções. Acabou aqui. Só temos 12 minutos. Faltam 2 minutos para o final da partida. E bota até acréscimo também, né? Vitória parcial de ninguém. Empate. Um para a Nigéria, um para a Bélgica. Um para a Nigéria, um para a Bélgica. Os dois times estão buscando a classificação para a semifinal do torneio Premier League. Aniversário do Tijuca Tênis Clube. Vitória parcial da seleção de ninguém. Ninguém está vencendo. Empate. Olha aí. Os dois times buscam a vitória. Até agora. A Nigéria estava vencendo. A Bélgica empatou. A Nigéria vai com o Lucas Marques. Lucas Marques ganhou sozinho. Ele vai sozinho. Olha o Lucas Marques. Ele vai. Caiu. Falta para a seleção da Nigéria. Ele vai fazendo o que o Maradona fez em 86. Ele vai fazendo o que o Maradona fez em 86. Ele vai driblando todo mundo. Se não para. Essa poderia. Essa estava quase lá. A Nigéria tem a chance com o Lucas Marques e com o Guilherme Cazorla. Tem mais um ali. Tem um jogador. Tem dois mais atrás. O nove está mais atrás. O número seis está bem mais atrás. Não abre. Falta para a seleção da Nigéria. É o Lucas Marques. Ele bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 Da Nigéria. Lucas Marques é o nome dele. Guardou na rede do goleiro Lonato. É gol. É gol da Nigéria. A Nigéria fica na frente. Dois a um. Dois para a Nigéria. Um para a Bélgica. A Bélgica vai ter que correr muito atrás do Frejú. Nesse momento final do jogo. O jogador se machucou. Vitória da Nigéria. O Lucas mandou bem na cobrança de volta. Ele mandou com muita força. Agora o jogo está parado. O jogador se machucou. O Lins. Está fingindo. Está fingindo. Está fingindo. O Lins está se recuperando. Está se levantando. O jogador Lins. Está tudo bem com ele. Já está de pé. Vitória da Nigéria. Vai lá com o nosso comentarista aqui. O que você achou do gol da Nigéria? Fala. Mandou bem, não mandou? Mandou bem o Lucas. O time da Bélgica vai ter que correr atrás do prejuízo. Vai ter que correr atrás do Prejú. O prejuízo... Agora é correr contra o tempo. Já temos mais de 15 minutos. Já estamos nos acréscimos. E o Gabriel Gonzalez já chegou. Parou. Vamos para o break rápido.